Fala rapaziada, aqui quem fala é o Rio, jogador do Corinthians Tô passando aqui pra convidar você que quer comprar seu carro Tô aqui na Líder Veículos, ó, do meu parceiro Guilherme Vou tá passando pra ele aqui, ó Pra falar o endereço pra você, você que tem interesse de comprar um carro aí, ó Isso aí pessoal, tudo bem? Líder Veículos, localizado aqui em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, tá? Avenida Monsenhor Felipe 1065, Vila Dalva Telefone pra contatos 3531 2858 Tem um WhatsApp também 3599113 3535 Pode ligar que aqui é o lugar certo, pessoal Tá aí rapaziada, quem quiser tá comprando seu carro aí, ó Pode vir que o atendimento aqui é ótimo, beleza? Tamo junto!